Até agora a gente falou muito de problemas específicos, trabalhe no problema A, B ou C, mas quando você para pensar, existem algumas coisas que a gente pode atuar que vai ajudar talvez todos esses problemas, ou a maioria desses problemas, a terem resultados melhores. Então a gente subiu aqui um nível de abstração, com a melhoria da tomada de decisão institucional. Então, em geral, são grandes instituições, governos, você pode pensar também a ONU, o Banco Mundial, essas são as grandes organizações que, por exemplo, direcionam a ajuda humanitária para o mundo inteiro. Então, talvez uma maneira de você ajudar no problema da saúde nos países pobres, seja melhorando o processo de tomada de decisão institucional dessas organizações. O mesmo vale para os problemas que a gente abordou até agora. E parte disso pode ir por uma linha muito interessante, que é uma linha de pesquisa, pensando quem tem mais essa predileção acadêmica, que ajuda como treinar melhor os tomadores de decisão a tomar decisões acertadas, como avaliar de fato a competência de especialistas ou não, como fazermos previsões mais precisas em cenários críticos, um trabalho conhecido como forecasting, que é muito interessante de se aprofundar. Então, tem tanto essa parte das previsões quanto uma parte que é, talvez, também melhoria de tomada de decisões. E, é claro, tem até uma terceira que o texto não aborda tanto, que também é o construir as instituições e melhorá-las. Isso é mais ainda relevante pensando em países como o Brasil, quando, às vezes, a qualidade das instituições não é tão boa quanto poderia ser, ou até países ainda mais pobres do que o nosso. Isso também pode significar encontrar maneiras de mudar certos incentivos de algumas grandes organizações. Então, por exemplo, a gente pode relembrar que o FMI foi muito criticado em algumas das orientações que ele deu de ajustes econômicos que ele propôs na década de 90. Desde então, houve muita autocrítica interna da própria organização, visando que, ainda é claro, em linha com a ortodoxia econômica e com as melhores práticas, mas que, talvez, pense-se também no impacto social e humano que algumas medidas de contração econômica podiam ter. E, nisso, nesse processo de autocrítica, eles parecem estar errando muito menos. Então, também tem que se pensar como você insere outros incentivos para aquela organização considerar, para além daquela, talvez, missão principal com a qual ela foi projetada. Quando pensamos a escala disso, melhorar as práticas de uma decisão poderiam levar a uma alocação muito mais efetiva de enormes quantidades de recursos. É só você pensar nos trilhões de dólares, de reais, enfim, de qualquer unidade monetária que os estados controlam, que grandes organizações controlam. Tomando decisões melhores, você tem uma alocação mais eficiente. Você também vai poder ter uma aceleração do progresso desses problemas mais importantes do mundo que a gente listou nos itens anteriores. Então, desse modo, estimamos que se dedicar a esse problema, a solução de boa parte dos principais problemas de tomar decisões erradas, poderia aumentar o valor do futuro entre 0,1% e até 1%. Quando pensamos a negligência, a 80 mil horas estima que há cerca de mil pessoas trabalhando nesse problema em tempo integral, especificamente nesse problema mais voltado ao forecasting e a tomada de decisões. Agora, é claro, há um número muito maior de pesquisadores trabalhando no processo de decisões de uma forma mais ampla, não tanto mais teórica, não tanto mais aplicada, mas de uma maneira mais ampla. Ainda assim, o que está faltando? Talvez o foco nas técnicas mais promissoras, como a gente falou, como a gente tem falado aqui. Focar, talvez, naquilo que vai ser mais eficaz. São críticas que a gente faz também para alguns dos outros problemas. Quando a gente olha, por exemplo, para o acessamento global, eles têm muitos recursos direcionados para alguns pontos e outros estão sendo negligenciados. Então, há muito para se abordar especificamente no problema do forecasting. E a tratabilidade, estimamos que dobrar nosso esforço, resolveria 1% do problema restante. E o que você pode fazer para resolver esse problema, para atuar nesse problema? A equipe do 80 mil horas lista quatro grandes áreas. Testar com mais rigor as técnicas existentes. Então, você ter mais confirmação ou refutação que as técnicas atualmente empregadas funcionam. Trabalhar em pesquisas para identificar novas técnicas. E promover a adoção das comprovadamente melhores técnicas de tomada de decisão. E, é claro, o quarto item, que é o direcionar mais financiamento para os três itens anteriores. Aqui, a gente está falando de uma discussão um pouco abstrata, que é como ajudar tanto tomadores de decisão individuais, quanto as organizações a tomarem as melhores decisões. Então, não tem muito tempo hábil aqui para eu entrar nos detalhes do que a gente quer dizer exatamente com esses pontos. Mas eu convido vocês a lerem o perfil completo desse problema. Tem no site, que você vai entender um pouquinho melhor como funcionaria trabalhar nessas quatro áreas de atuação. Novamente, aqui a gente não vai falar de um problema específico. Mas, quando a gente pensa em pesquisa de prioridades globais, é como melhorar a resolução dos demais problemas. Todos os anos, governos, organizações e indivíduos gastam cerca de 500 bilhões de dólares em esforço para melhorar o mundo como um todo. Essa é a estimativa. E a gente pode pôr aqui tudo. A cura para o câncer, reconstruir uma área devastada, entre os milhares de projetos que há no mundo inteiro. É muito dinheiro, 500 bilhões de dólares, sem dúvida, mas não é o suficiente para resolver todos os problemas do mundo. Isso significa que é necessário priorizar. Temos que saber priorizar para resolver os problemas mais graves. Então, é isso que trata trabalhar com a pesquisa de prioridades globais. Quando a gente pensa em escala, parece para os pesquisadores do 80 mil horas bastante plausível que podermos elevar a produção econômica global em mais de 10% se soubermos priorizar melhor os problemas. E uma melhor compreensão de quais são as prioridades poderiam ajudar a reduzir os riscos de extinção entre 0,1% até 1%. Quando a gente pensa em negligência, os principais grupos que trabalhavam na priorização desses problemas globais gastavam apenas entre 5 a 10 milhões de dólares por ano, até menos de 10 anos atrás, até antes de uma atuação mais forte da comunidade do autodeseficaz. Então, é um valor muito pequeno dado a dimensão de recursos envolvida. E a tratabilidade, a comunidade espera que cada duplicação de gastos resolva 1% do problema. Mas destaque-se que há muita incerteza nessa estimativa. As principais formações para atuar nessa área seriam matemática, economia e estatística, filosofia, filosofia mais analítica, a psicologia voltada à tomada de decisões, políticas públicas, relações internacionais, ciências sociais e ciências políticas. Se você é um estudante de graduação, você pode especializar ou ter aulas de matemática, economia e estatística. Se você está fora da universidade, você pode também buscar as aulas online. Eles até recomendam essa introdução à microeconomia, eu deixei o link nesse slide. Em geral, a melhor pós-graduação nesse sentido ainda é na área de economia. E eles entendem que depois disso seria na área de filosofia, seguida pela psicologia voltada à tomada de decisões. É claro que também alguns assuntos científicos relevantes para tecnologias emergentes podem ser muito relevantes, como a gente viu na discussão da inteligência artificial. Pessoas vindas do campo da matemática, da ciência da computação e da física podem atuar em alguns temas mais específicos, onde se cruzam as pesquisas de prioridades globais com esses riscos de tecnologias emergentes. E é claro, você também sempre pode trabalhar no setor administrativo, na gestão acadêmica, dessas organizações que conduzem as pesquisas. Então, tem todo um trabalho burocrático por detrás dos panos, que também é extremamente relevante de ter uma boa base de apoio para que esse trabalho renda bastante e seja efetivo. E para finalizar, temos uma área de trabalho que não é bem um problema. É a sugestão de você trabalhar com o próprio altruismo eficaz. Então, se você se dedicar a espalhar as ideias do altruismo eficaz, você pode estar multiplicando o seu impacto, tendo um enorme impacto para a resolução dos problemas que a gente mencionou anteriormente, e ajudando a espalhar ideias como apresentadas aqui nesse momento. Então, com isso você vai atrair mais pessoas para os problemas mencionados, e assim você acelera a resolução dos demais problemas. Isso seria então o que nós chamamos de trabalhar com uma meta-área. É a área que ajuda as demais áreas a se desenvolverem. Então, eu também fico convite a todos que quiserem engajar com o altruismo eficaz, que conheçam mais o altruismo eficaz, comecem a frequentar o fórum do altruismo eficaz, procurem aqui a comunidade local do Brasil, tem vários grupos espalhados já em várias cidades, tem a comunidade internacional, e com isso você pode começar a se engajar em trabalhos que promovam o altruismo eficaz e ajudem a gente nessa tarefa de espalhar essas ideias. Finalizando, vou propor um exercício a todos que acompanharam. Retome a lista que acabei de apresentar, dos principais problemas do mundo. Tem um link rápido para você acompanhá-la, para não ter que passar novamente por todo o material do vídeo. E aí você relembra um pouquinho tudo que foi apresentado. Dentre os problemas apresentados, tente escolher três dos quais você consegue se ver eventualmente trabalhando, dedicando sua carreira a esses problemas. Eu recomendo que o escolher tente compatibilizar com seus gostos, suas habilidades e sua formação. Agora é claro, não se acanhe em eventualmente escolher algo que está fugindo da sua formação atual, se isso parecer fazer algum sentido para você, se você já esteja considerando talvez mudar a sua formação atual acadêmica, por exemplo. Fez essa lista dos três problemas, pegue cada um deles, tente listar ao menos dois pontos positivos, dois pontos negativos, que você encontraria ao tentar se dedicar a trabalhar em cada um deles. Dois ou mais, mas pelo menos dois. Terminou essa reflexão, busque então ordenar os problemas. Ordene do mais provável ao mais improvável de que você venha a se dedicar. Agradeço muito a atenção de você que me acompanhou até aqui. Espero ter fornecido ideias valiosas para orientar sua carreira, orientar suas escolhas futuras. Fica o site do 80 mil horas como uma sugestão de você seguir agora com esse conteúdo. Eu dei apenas uma muito breve explicação do conteúdo que tem no site. Eu acho que é um investimento que vale a pena, afinal são muitas e muitas horas que trabalhamos nas nossas vidas. Daí o nome 80 mil horas, é o tempo médio que você trabalhará durante a sua vida. Então, talvez valha a pena gastar, digamos, oito horas ou um pouco mais, fazendo a reflexão, fazendo os estudos necessários, para tomar essa melhor decisão de escolha. Meu nome é Fernando Moreno, deixo disponível o meu e-mail particular e também o e-mail do Grupo Autorismo Eficaz Brasil, caso você queira se envolver com a gente, participar da gente sendo voluntário, e fico à disposição. Muito obrigado.